Podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do Ministério Público Federal, finanças de ponta a ponta. Meu nome é Thalita Tainis, servidora pública federal da PGR e educadora financeira. Estou aqui para ajudar você, servidor e cidadão brasileiro, a investir mais e melhor o seu dinheiro, estar no controle do seu dinheiro, ser o protagonista da sua vida, porque você é a melhor pessoa para cuidar do seu patrimônio em busca dos seus sonhos mais desafiadores. No podcast anterior, vimos sobre a marcação ao mercado e como impacta nossos investimentos. Hoje, vamos ver como planejar a aposentadoria complementar com o novo título do Tesouro. Então, Tesouro Renda Mais, o que é? Ele adapta o conceito da previdência privada para os títulos públicos, simplificando o processo de investimento, trazendo mais segurança, acessibilidade ao planejamento previdenciário. Você investe na acumulação de títulos durante o seu tempo de trabalho e, ao chegar no momento da sua aposentadoria, você recebe os frutos desse investimento mensalmente por 20 anos. E como começar a investir no Tesouro Renda Mais? O valor inicial varia, mas aproximadamente na faixa de R$ 30,00 por mês, por mês que eu falo a cada investimento, porque não precisa ser mensal. O simulador do site do Tesouro Direto, você pode utilizá-lo para entender o quanto que você pode investir e o quanto que você pode receber, e ali você vai preencher a sua idade, com quantos anos você quer se aposentar, qual o valor ideal para a sua renda extra no futuro. Se você já tiver recursos disponíveis e já quiser começar a investir com um aporte inicial maior, também é possível e vai te ajudar. Um dos oito títulos, diferente do Tesouro Renda Mais, será indicado para o seu objetivo. Você vai saber, com esse simulador, qual o valor inicial do investimento mensal que vai ser necessário para alcançar a sua meta, quantos títulos você precisará para ter a renda escolhida, quais os aportes mensais que você precisa realizar, lembrando que não são obrigatórios os aportes mentais, você pode investir quando desejar e você pode investir pela conta no portal do investidor, no site do Tesouro Direto, ou pelo home broker da sua corretora. Então, são dois meios por onde você pode investir. E como funciona esse novo título? A rentabilidade é a inflação, o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. A principal diferença com o Tesouro IPCA+, está no fluxo de renda. Por quê? No Tesouro IPCA+, você investe hoje e recebe de volta o valor aplicado e os rendimentos em uma única parcela na data do vencimento, ou quando você quiser resgatar antecipadamente. No Tesouro IPCA+, com juros semestrais, em vez de você receber tudo na data final, o investidor vai receber uma parcela de juros a cada seis meses na conta e, ao final, lá no vencimento, você vai receber todo o valor investido mais a rentabilidade. Mas, no Tesouro Renda+, é diferente. Há um fluxo específico que facilita o planejamento de uma aposentadoria complementar. Você investe hoje, na fase de acumulação, e depois de uma certa data, lá quando você se aposentar, você, ao invés de receber tudo em uma única parcela, assim como o Tesouro IPCA+, você garante que vai ter uma renda mensal por 20 anos. Importante, as parcelas ainda não recebidas continuam rendendo. Estão rendendo ali os juros, a atualização da inflação, até o último pagamento. Então, se você tem um Tesouro, por exemplo, 2045, você receberá de 2045 até 2064. Só que você não vai resgatar tudo em 2045. O que não for para você, vai ficar ali rendendo no seu ativo, até 2064, quando será paga a última parcela da sua renda. Então, data de início de pagamentos e de vencimento. A data disponibilizada com o nome do título, por exemplo, Tesouro Renda+, 2045. 2045 representa a data de conversão. É a data da aposentadoria. É quando se iniciam os pagamentos mensais, pelos próximos 20 anos. Então, 2045 não é a data de vencimento. Você vai receber a última parcela lá em 2064. Para encontrar o ano de vencimento do título, você tem que somar 2045 mais 19 anos. Quer dizer, somar 19 anos, a data de conversão. Nesse exemplo, será em 2064. E as principais regras? No caso do Tesouro Renda+, há isenção da taxa de custódia, se você mantiver os títulos, até a data de vencimento. Então, de 0 a 10 anos, se você resgatar nesse período, você paga uma taxa de custódia de 0,50%. De 10 a 20 anos, 0,20%. Acima de 20 anos, se você resgatar, paga 0,10%. E se só resgatar no vencimento, não paga nada. Isenção da taxa de custódia. O investidor só paga custódia nos resgates ou no recebimento da renda. Quem receber até 6 salários mínimos, não paga nada. Mas quem receber mais de 6 salários mínimos na sua renda mensal, vai pagar 0,10% sobre o excedente, esse excedente dos 6 salários mínimos. Interessante saber isso. Carência para resgates. 60 dias de carência para realizar um resgate após a data de cada investimento. Os saldos de compras que já completaram 60 dias não são impactados pela carência de novos investimentos. O imposto de renda é regressivo, descontado na fonte pela instituição financeira no recebimento da sua renda extra mensal sobre a parcela referente ao rendimento. Então, na prática, vamos supor que você quer investir no Tesouro Renda Mais, que rende IPCA mais 5% ao ano. Você pretende investir prazo de 20 anos. deseja receber parcelas futuras de R$ 1.000,00 e quando quer receber a renda. Exemplo, R$ 2.045,00. No simulador do Tesouro, ele vai fazer cálculos e vai te mostrar o seguinte. Nesse caso, você precisa fazer aportes mensais de R$ 200,00, por exemplo. Mas se você ampliar esse prazo, não, eu quero agora, em vez de receber em 2045, quero receber em 2060. Então, seus aportes mensais já serão reduzidos para R$ 55,00. E assim, você vai percebendo que se aumentar o seu aporte inicial, ou investir por mais tempo, já são dicas para aumentar a sua renda final, aquela que você vai receber. E a rentabilidade é acima da inflação. E é garantida também ao longo dos 20 anos de pagamentos mensais. Lembrando que a rentabilidade é híbrida. IPCA mais 1% ao ano. Então, exemplo. Você fez ali um aporte inicial de R$ 200,00, prazo de 20 ou 22 anos, IPCA rendendo mais 5% ao ano, para ter uma renda mensal de R$ 1.000,00. Você tirou, desembolsou do seu bolso, rendendo nesse percentual, na faixa de uns R$ 95.000,00. Mas chegou ali em 2045, por exemplo, naquele exemplo anterior, que era o Tesouro Renda Mais de 2045, começou o primeiro pagamento da renda mensal, A renda recebida no total, de 2045 até 2064, foram juros sobre juros, chegando a sair de R$ 95.000,00 para R$ 240.000,00. Quer dizer, os juros reais estão também nas parcelas que você vai receber mês a mês ao longo desses 20 anos. Mas qual é a diferença do Tesouro Renda Mais para uma previdência privada? As duas, em geral, você, contratante, faz aplicações periódicas durante um intervalo definido e resgata o valor após esse tempo. Exemplo, você pode fazer um único investimento, depósito, e resgatar o saldo depois de um tempo definido. Há ainda a possibilidade de fazer aportes mensais ou em outros intervalos de tempo por um período e depois resgatar o investimento. Mas o resgate tem uma diferença. Na previdência privada, você pode receber, resgatar esse dinheiro em um pagamento único e decidir depois o que vai fazer com esse dinheiro. Pode investir de novo na previdência privada, em outros investimentos, pode usar tudo, você vai decidir. Mas também você pode decidir resgatar de forma de renda vitalícia. Até você morrer, você vai receber. Ou renda por um prazo certo. Você recebe, mas com o seu falecimento, ou o plano é finalizado, ou ele pode continuar a ser pago para um beneficiário. Você indica a pessoa. Já no caso do Tesouro Renda Mais, o recebimento, ele é apenas do tipo mensal e ele não é vitalício. É por 20 anos. E diferente da previdência privada, quem recebe é você e não um beneficiário. Então, tem essas diferenças que você precisa pesar, botar ali na balança para você saber qual vai ser a sua escolha. Nos dois, você investe quanto e quando quiser. É claro que na previdência privada há uma diversidade maior. Na renda a mais, o Tesouro Direto vai disponibilizar alguns ativos que você escolhe. Então, você não tem tanta liberdade. E conforme o seu perfil de investidor, o dinheiro que você investe em uma previdência privada pode ficar investido em fundos mais conservadores de renda fixa ou você escolhe os ciclos de vida. quer dizer, a aplicação vai se ajustar ao longo do tempo. Por exemplo, você começou agora a investir na previdência privada, ainda é jovem, aceita mais riscos. O ativo pode ficar em um local, em um fundo mais arrojado, arriscado, mais rentável. Mas você agora, ao longo de alguns anos, já está mais idoso, perto de se aposentar, perto de resgatar o dinheiro. Você não quer arriscar tanto. Então, o ativo, o dinheiro, pode ficar em investimentos mais conservadores agora. E também pode ficar investido em fundos multimercados, que aí tem uma maior rentabilidade e, por isso, maior risco. Então, perceba que a previdência privada tem uma maior diversificação. Já no tesouro renda a mais, não. O seu dinheiro vai ficar investido apenas naquele título público com rentabilidade híbrida. IPCA mais um percentual ao ano, uma taxa prefixada. E, por isso, ele é mais seguro. Mas perceba que ele está sempre rendendo acima da inflação. Outras diferenças. Alíquota de imposto de renda. Na previdência privada, após 10 anos de investimentos, esses valores, que já estão lá investidos há mais de 10 anos, eles podem alcançar a alíquota de imposto de renda mínima, que é de 10%. Já no tesouro renda a mais, por ser o imposto de renda regressivo, a menor taxa do imposto de renda é de 15%. No caso da previdência privada, se for um PGBL e você fizer uma declaração completa do imposto de renda, lembre que vai ter a dedução de até 12% do valor total do imposto de renda anual. Exemplo, se você ganhou 10 mil em rendimentos tributáveis, você pode abater 1,2 mil desse valor. E o imposto vai ser calculado a partir do valor de 8,8 mil. Já no tesouro renda a mais, não há dedução do imposto de renda. Agora, tem um fator que, inclusive, para mim, é interessante. Previdência privada é para planejamento sucessório. Observe que você pode deixar para os beneficiários e ele não entra no inventário. Já o tesouro renda a mais, ele é seu e ele entra no inventário. há cobrança do ITC-MD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Então, preste atenção nesse detalhe. Pode ser um diferencial para a sua tomada de decisão. Outra diferença é que a previdência privada possui alguns custos. Custos envolvendo taxa de administração de 0,1% a 2% ao ano, dependendo do fundo. Já o tesouro renda a mais tem custos que variam ali de 0,5% até 0% na isenção, dependendo do prazo que você ficar. Lembrando que, se ficar até o vencimento, o custo é zero. Tem outra diferença. A opção de retirar o seu dinheiro após a fase de acumulação e aplicar investimentos com rentabilidade acima da inflação. Isso ocorre na previdência privada. Não ocorre no tesouro renda a mais porque o seu dinheiro vai ficar todo lá no ativo e você só vai receber mês a mês a partir daquela data de conversão e por 20 anos até, teoricamente, acabar aquele valor ou você falecer. Então, fique atento a essas diferenças. Então, tesouro renda a mais, ele é indicado para quem? Para resumir, para quem busca muita segurança e uma rentabilidade acima da inflação, é para aquelas pessoas que têm pouco conhecimento em investimentos e nem querem estudar muito sobre isso, para aquelas pessoas que desejam começar a investir por conta própria, sem ter a orientação de um assessor de investimentos, para pessoas que desejam receber uma renda mês a mês, como se fosse uma aposentadoria, na fase de usufruir da renda acumulada e sem se preocupar em optar por uma forma de recebimento. Mas, a previdência privada não vai para o inventário. Já o tesouro renda a mais vai para o inventário. Para quem tem mais conhecimento, lembre que há outros investimentos mais rentáveis, como fundos multimercados, fundos de ações, outros ativos que te auxiliam no recebimento de renda, como fundos de investimentos imobiliários que te pagam os dividendos, ações boas pagadoras de dividendos, outros títulos do tesouro que pagam aqueles juros semestrais e você pode escolher onde colocar o seu ativo. Mas o tesouro renda a mais é uma novidade muito boa para o nosso mercado financeiro e para ajudar você, brasileiro, a investir melhor para a sua aposentadoria. E agora eu concluo essa sequência de podcasts com uma frase do Abraham Lincoln você não pode fugir da responsabilidade do amanhã usando de subterfúgios usando de subterfúgios hoje você está no controle da sua vida então não deixe de acompanhar os nossos próximos podcasts estamos hoje chegando ao final de mais uma sequência de podcasts de educação financeira lembre que você pode enviar sua dúvida pelo whatsapp ddd61 99529 1447 envie a sua mensagem de áudio sua dúvida será respondida e até a próxima gente você ouviu o podcast finanças de ponta a ponta uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF o o o o o o o o o Obrigado.